Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária do 1º período do ativo de 2016. Aos 24 dias do mês de maio de 2016, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Seismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou o 28º sessão ordinária do 1º período do ativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Procedida a leitura da sessão anterior, foi aprovada as suas observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficio do Poder Executivo, número 194, 200, 202, 206, 207 e 208. Diverso e destes legislativo, foram apresentados os projetos de lei número 713, 714 e 715. Heridas as indicações como segue. 10,570, 10,574, do vereador Gilberto Melo. 10,575, 10,576, do vereador Turido. 10,577, 10,581, do vereador Luiz Paulo. 10,582, a 10,586, do vereador Leandro Danifer. 10,587, 10,591, do vereador Unildo. 10,592, a 10,595, da vereadora Lúcia Stocco. 10,596, do vereador Alberto Setenarski. 10,597, do vereador Ilson Cabelo. 10,598, da vereadora Nina Singer. 10,599, a 10,602, do vereador Professor Abelino. Todos solicitando melhorias para a comunidade. Foram apresentados ainda as emendas dos vereadores Nina Singer, Edson Selle, Itadeu Camargo, Professor Abelino, José Vieira, Doutor Ido, Onildo, Lúcio Stocco, Ilson Cabelo, Luiz Paulo e Mário Temperasso. Ao projeto de diretrizes orçamentárias para 2017. Concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador Professor Abelino fez uso da palavra em tribuna. Na hora do dia foram aprovados os projetos de lei nº 708 e 710. E o projeto de declaração de relativo nº 1.392, de 2016. Encerradas as votações, o senhor presidente comunicou a hora do dia da próxima sessão. E concedou a palavra aos vereadores Onildo, Professor Marcelo, Fenemê e Carlos Machado. Para uso da palavra e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presença sessão, foi encerrada e convocada a outro para o dia 31 de maio de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ato, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente ensinada. Está em discussão o presente ato. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Diversos. Comunicado 043-923-2016, do Ministério da Educação, informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Protocolo 16-824, de 24 de 5 de 2016, da senhora Cleonice Luterano Monteiro da Cruz, com sugestão do projeto de lei. Desse poder legislativo, projeto de lei nº 720-2016, do vereador Luiz Monteiro, que dispõe sobre o acesso aos dados de saúde do município, através da internet em tempo real. Indicação no 10-603. Indicação 10-605, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a instalação de Bogo de Lobo na Travessa Montes, em frente ao nº 313-331-509-535, entrada pela rua Francisco Pereira da Cruz, próxima à Avenida Eucatex, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 10-606, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a recuperação da calçada para pedestres na rua Olímpio Ferreira da Cruz, nº 1110, esquina com a rua Alameda Artex, no bairro São Marcos. Indicação 10-607, do mesmo vereador Executivo, que determina a instalação da travessia elevada e sinalização horizontal e vertical na rua Alameda Bom Pastor, em frente ao condomínio Bom Pastor, no bairro Barro Preto. Indicação 10-609, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a troca de lâmpadas queimadas na rua particular Aluxi. Nº 57, final da rua Francisco Pereira da Cruz, próxima à Avenida Eucatex, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 10-6010, do vereador José Vieira, ao Executivo, que determina o replantio e arborização em toda a extensão da Alameda Arpa, no bairro Costeira. Indicação 10-611, do vereador José Vieira, ao Executivo, que determina o plantio e arborização em toda a extensão da rua João Zarpelon, no bairro Costeira. Indicação 10-612, do mesmo vereador Executivo, que determina a operação Tapa Buraco, na rua Santa Catarina, em frente ao nº 606, no bairro Vila Nova. Indicação 10-603, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a restauração da calçada na rua Quirino Zagonel, nº 1154, em frente ao estacionamento de gás Super Gasbras, no bairro Jardim Itália. Indicação 10-614, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a implantação de calçada com meio fio na rua Quirino Zagonel, esquina com a rua Frederico Negozec, ao lado do nº 1119, no bairro Jardim Itália. Indicação 10-615, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a restauração da calçada na rua das Nações Unidas, em frente ao nº 262, no bairro Cidade Jardim. Indicação 10-616, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a troca de manilhas na rua Sofia Suota Tosek, em frente ao nº 234, no bairro Jardim Suíça. Indicação 10-617, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina estudos para aumentar a largura da ponte Rio Miringuava, localizado na rua João Limpinski, que liga o bairro São Marcos com a colônia Morici. Indicação 10-618, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a arborização na rua Lindolfo Dama, no Jardim Brasil, no bairro Iguatupê. Indicação 10-619, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a implantação de uma academia da terceira idade, na rua Newton Jacob, terreno localizado em frente ao nº 99, no Jardim da Luz, no bairro Afonso Pena. Indicação 10-620, do vereador Executivo, que determina a limpeza de terreno na rua Newton Jacob, em frente ao nº 99, no Jardim da Luz, no bairro Afonso Pena. Indicação 10-621, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que determina o paisagismo e a arborização na rotatória da avenida Rui Barbosa, no bairro Iguatupê. Indicação 10-622, do vereador Executivo, que determina a implantação de super-antipó em toda extensão na rua. Francisek Olissevski, no bairro Iguatupê. Indicação 10-623, do vereador Tadeu Camargo, ao Executivo, que determina a manutenção de calçado na rua Joinville, em frente ao Banco Santander, no bairro São Pedro. Indicação 10-625, do vereador Leandro Daní, ao Executivo, que determina a operação do Tampo Buraco, na rua Colorado, no bairro Boneco do Iguaçu. Indicação 10-626, do vereador Leandro Daní, ao Executivo, que determina a colocação de lixeira no ponto de ônibus que fica na rua R. Fiquem, em frente ao nº 1491, no bairro Boneco do Iguaçu. Indicação 10-627, do vereador Executivo, que determina a colocação de lixeira no ponto de ônibus que fica na rua R. Fiquem, em frente ao nº 7333, em ambos os lados da avenida, na Vila Margarida. Indicação 10-628, do vereador Leandro Daní, ao Executivo, que determina o reparo na calçada na rua Joaquim Nabuco, esquina com a rua Pérola do Oeste, no bairro Boneco do Iguaçu. Indicação 10-629, do mesmo vereador Executivo, que determina a manutenção e reparo de um buraco de passagem elevado, localizado na rua Venceslau Mareca, no bairro Águas Belas. Indicação 10-630, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina a recuperação de pavimentação em toda extensão nas ruas João Maria Alves de Souza, Sebastião Espejorim, Hamilton Luiz Uba, trecho compreendido, esquina na rua Sebastião Espejorim até ao final, Miguel Zeteschi, Fedeli de Bortoli, no bairro São Marcos. Indicação 10-631, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina a recuperação de pavimentação em toda extensão na rua Francisco Pereira da Cruz, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 10-632, do vereador Unildo e do professor Abelino, ao Executivo, que determina a recuperação de pavimentação em toda extensão na rua Javés Cizamarec Miseskovski, no bairro Guatupê. Indicação 10-633, do vereador Unildo e do Uscabelo, ao Executivo, que determina a retirada de entulho nas ruas Carlos Eduardo Nischelli, em frente ao número 137. Rua Eliud Alves Pereira, em frente ao número 132, 159, 498. Rua Giocondo da Estela, em frente ao número 1071, 1072, 1119, 1135, 1442, no bairro Cizana. Indicação 10-634, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o serviço de retirada de galhos na rua Romário Martins, em frente ao número 950, no bairro São Marcos. Indicação 10-635, da vereadora Lúcia Estouca, ao Executivo, que determina a dragagem do rio e limpeza das galerias de águas pluviais Dois Jardins Carmen 1 e 2 e Fabiola 1 e 2, neste município. Indicação 10-636, da vereadora Lúcia Estouca, ao Executivo, que determina a pavimentação alternativa ao calçamento na rua Francisco Dal Negro, número 3540, em frente ao Empório Rural, bairro Colônia Rio Grande. Indicação 10-637, do vereador Lúcia Estouca, ao Executivo, reiterando as indicações, número 9610-2012 e 2297-2013, que determina a sinalização horizontal e vertical indicando escola, bem como a colocação de uma passagem elevada, alombada, na rua Marco Aurélio Rosa, em frente ao C Estrelinha de Jesus, bordo do campo. Indicação 10-638, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que seja efetuada a recuperação de calçado na rua Joinville, em frente ao número 2939, local esse onde todas as noites fica estacionado no ônibus de lanches, com autorização, no bairro Pedro Moro. Indicação 10-639, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, para que realiza a implantação de placa de sinalização vertical e pintura horizontal para os veículos de transporte escolar, em frente à Escola Municipal Nibo Ribeiro Leal, na rua Geocondo Del Estelo, no bairro Cisana. Indicação 10-639, das comissões, comissão de finanças e orçamento, para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 717, em Legislativo, e 368, do Executivo. Esta mesma comissão convida os vereadores e vereadoras a participarem da audiência pública, prestação de contas do 1º quadrimestre de 2016, que será realizada nesta presente data, do dia 31, às 18 horas, junto a esta comissão, em atendimento ao artigo 9º e 4º da Lei Complementar nº 101, de 4º de 4º de 2000. Seria esse o expediente de hoje, Sr. Presidente. Abrimos, neste momento, as inscrições para uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores para uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 704, de 2016, de autoria do vereador Luiz Paulo, que denomina, de Travessa Miranda, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação dos vereadores que forem favoráveis e permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar nº 9, de 2016, dos vereadores Carlos Machado, Leandro Danifer e Gastão Vosgueral, que altera a lei complementar nº 105, de 9 de março de 2016, que institui o Código de Obras e Edificações do município de São José dos Pinhais. Inicialmente, faremos a discussão e votação única da emenda modificativa. Artigo 198, parágrafo 1º, 2º e 3º. Observar a distância mínima entre os postos de combustível de um raio de mil metros. Colocamos em discussão a emenda. No havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, passamos ao primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar nº 9, de 2016, com a emenda à hora aprovada. Colocamos em discussão. No havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei nº 711, de 2016, de autoria da vereadora Lúcia Estoco, que declara de utilidade pública municipal a associação dos moradores do Jardim Cristal e do Jardim Marambaia. Colocamos em discussão. No havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 704, de 2016, o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei complementar nº 9, de 2016, e o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 717, de 2016. Sendo assim, abrimos, neste momento, as inscrições para uso da palavra na explicação pessoal. Temos apenas um orador inscrito, o vereador professor Abelino. Sendo assim, passamos a palavra ao mesmo. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, profissionais de imprensa e os nossos amigos da internet. Presidente, está prevista uma visita hoje de nós vereadores na empresa Multilite para verificar uma solicitação deles de estender o uso do amianto por mais três anos. Foi um projeto de lei do vereador Onildo e do vereador Fenemê para banir o uso do amianto em São José Espinhais. E agora termina o prazo esse ano, segundo o projeto de lei 23-22. Sou o vereador dos 21 que mora na região do Guatupê. A Multilite não é uma empresa fácil de lidar, não é uma empresa que dá abertura. Estava vindo para essa casa de leis agora de manhã. Inúmeros caminhões estacionados de forma irregular na frente da empresa Multilite. Claro que a fiscalização é feita por parte da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, mas a empresa também podia contribuir. Até porque tem um ponto de ônibus em frente à sua empresa e vários trabalhadores têm dificuldade de pegar o ônibus ali, não conseguem enxergar o ônibus. Aquele monte de carreta estacionada de forma irregular. A empresa Multilite construiu o posto de gasolina, fez aquele aterro irregular recentemente. Tem várias propriedades na região, com sempre o intuito de aumentar os seus recursos, as suas rendas, mas nunca preocupado com a comunidade do Guatupê. Então, independente do que vai dar a visita que faremos hoje, eu acho importante já colocar na pauta, colegas vereadores, é que a empresa se comprometa em dar uma contrapartida para aquela região. Porque até o presente momento, eles só usaram da nossa região. Usaram do espaço, a mão de obra, mas não deu nenhuma contrapartida para aquela região. O Jardim Lucie, que é o primeiro bairro ali próximo da Multilite, não tem uma área de esporte e lazer, não tem uma creche, não tem uma escola. Então, quem sabe, a gente possa colocar num pacote aí uma contrapartida da empresa Multilite para aquela região. Porque até agora só eles tiveram vantagens. E nós, moradores do Guatupê, ainda não pudemos ainda desfrutar de nada. Eles não deram a contrapartida. Então, que essa nossa visita de hoje, a gente possa iniciar essas conversas, mas já propondo aí um pacote de contrapartida da empresa Multilite. E quem sabe, a gente possa analisar com mais carinho. O que eu tinha para hoje é só. Tenhamos todos um bom dia. Então, agradecendo a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 31 de maio de 2016. A sessão está encerrada. E nada mais havendo a falar. Obrigado.